Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Saiu a lista de relacionados do Atlético para o confronto contra o Fluminense, saiu a lista de relacionados para a decisão no Rio de Janeiro, né? A gente acabou de ter a decisão em São Paulo contra o Corinthians, que foi uma tragédia, agora outra decisão. O que importa é que o Atlético pode sair da 18ª para a 13ª colocação, caso ganhe o Fluminense, e é aquilo que a gente já conversou, né? Se a zona de rebaixamento não assustar o Atlético, eu não sei mais o que pode assustar o Atlético, porque é muito ruim esse sentimento de você estar ali numa zona de rebaixamento. Se o campeonato acabasse hoje, o Atlético seria rebaixado, então para isso a gente espera uma reação. O técnico Lúcio Gonzalez ainda não definiu a escalação, mas definiu a lista dos jogadores que viajam até o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Fluminense, que não deixa de ser um confronto direto, apesar de muita gente acreditar que o Fluminense senão vai ficar nessa parte de baixo da tabela, também é um jogo para a gente levar muito em consideração o que o Atlético pode pontuar e evitar que o Fluminense pontua, beleza? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, esse processo me ajuda muito, é muito importante. Eu vou pedir você também para ir lá no site da KTO, que a recosta na tela, se cadastrar, utilizar o código 3 pontos e ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito e me ajuda muito você se inscrever usando o meu código, tá? Então dá essa força, dá essa moral, peço encarecidamente e vamos olhar a lista de relacionados. Primeiro, alguns avisos importantes. O treinador Lúcio Gonzalez conta com os retornos do zagueiro Kaique Rocha e do lateral direito Madison. O atacante Emerson do sub-20 do Rubro Negro também volta à lista de relacionados. Jogadores que não enfrentaram o Corinthians, nem Kaique, nem o Madison e nem o Emerson, que também não estava ali na lista de relacionados para o confronto em São Paulo, beleza? Por outro lado, o volante Christian, lesão no adutor da coxa esquerda e os atacantes Canobi e Julimar serão ausências nesta terça-feira. Edema ósseo no osso sacral do Canobi e o Julimar suspenso. Nesse primeiro momento, eu comemoro a convocação do Emerson. Eu acho que o Emerson estar junto ao elenco principal não era para ser um fato esporádico, era para ser um fato corriqueiro. É um jogador que eu acho que entrega uma característica que os nossos atacantes não têm, que é essa característica de atacar espaço, atacar profundidade. O Fluminense mesmo faz um gol contra o Flamengo com o Cauã ali explodindo nas costas da defesa adversária. Então, acho que o Emerson é uma belíssima adição. Mas se você for parar para pensar, a ausência de Christian, a ausência de Julimar e a ausência de Canobi para a presença de Madison e Kaique Rocha, os reforços pesam muito mais do que os retornos. E eu lamento muito a suspensão do Julimar num jogo que o Canobi estava fora. Porque era o jogo para o Julimar entrar e fazer o jogo dele. Algo que vinha acontecendo ali, principalmente naquele período de transição do Juca para o Varini, onde o Julimar foi o nosso melhor jogador da equipe. Então, lamento bastante essas ausências. O próprio Christian não vinha jogando tão bem, mas um jogador com capacidade de nos ajudar, de nos dar gol, né? Aí você tem, no gol, Léo Link, Matheus Soares e Mikael. A tendência é que o Mikael continue no gol. Os zagueiros, Kaique Rocha, Lucas Beleze, Marcos Vitor, Matheus Gamarra e Thiago Heleno. A gente deve ter a tendência do Lucas Beleze permanecendo entre os titulares, tá? Lucas Beleze, que foi mal contra o Corinthians, principalmente ali no segundo tempo. Mas acho que fez um primeiro tempo aqui, mas deve permanecer entre os titulares. O meu palpite é que o Gamarra vai para o banco. Eu acho que a gente vai ter um azar com o Kaique, Beleze e Thiago Heleno. Thiago Heleno é óbvio. Assim, se a tendência é o Beleze ficar, fica uma dúvida entre Matheus e Kaique, mas como o último jogo do Gamarra foi muito, muito, muito ruim, eu ainda acredito que o Gamarra pode voltar para o banco. Laterais. Esquivel, Fernando, Léo, Guadalho e Madson. A disputa na lateral esquerda, né? Entre Esquivel e o Fernando Esquivel pode bancar? Não faria isso. Acho que a gente abrir mão do Esquivel é um erro grande. Mas beleza, o Fernando também não é mau jogador. O Madson também tem chance de se tornar titular. Com o Madson assumindo aquele lado do campo e a gente tendo o nosso querido Coelho mais à frente. Bruno Prechetti, que também pode ser titular. Eric, Filipinho, Gabriel, João, Cruz, Nicão, Zé Pélez e Vitor no meio. Na frente, Coelho, Diório, Emerson, Maestriani e Pablo. Cara, eu olho para esses atacantes, eu olho para Diório, Maestriani e Pablo, a minha esperança de ficar milionário na mega da virada é maior. Então, assim, qual a avaliação que eu faço dessa lista? É uma lista de... Pô, tem pouco de onde a gente tirar fé. O torcedor do Atlético hoje, ele olha para a lista de relacionados do Atlético, ele fica muito mais descrente do que confiante em qualquer coisa. Mas, assim, eu iria para um caminho completamente diferente do caminho que o Lúcio está indo, tá? E eu não estou falando que eu estou certo e que o Lúcio está errado. Mas é muito claro que o Lúcio está apostando em jogadores mais experientes, está confiando nos jogadores mais cascudos do elenco. Eu iria para um caminho completamente inverso. Eu, olhando essa lista de jogadores, eu optaria por Zappelli, eu optaria por João Cruz, eu optaria por Emerson, eu optaria por Filipinho, eu optaria por Esquivel como ponta para você ter o Fernando também. Não adianta você querer ter um time retrancado se você não sabe retrancar o seu time. O ponto é esse. O Lúcio, ele opta por um esquema de três zagueiros que, cara, fica muito claro que o time não se comporta de forma defensiva, o time não se comporta de forma que está fechando os espaços ali do adversário. O Atlético, ele está novamente em um limbo estratégico muito perigoso, que é um time que tenta ficar com a bola, tenta sair, mas quando sai oferece muito espaço, e quando oferece muito espaço já está vulnerável novamente. Então, assim, mais uma vez eu falaria, o jogo contra o Fluminense é para baixar bloco, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Então, daqui a pouco a gente está vendo o Ares entrando nas costas da defesa, já está vendo o Cauã e Elias explorando as costas da defesa, já está vendo o Keno explorando as costas da defesa, ainda mais o Fluminense tendo jogadores como o Marcelo, como o Ganso, que conseguem botar essa bola em profundidade com facilidade. Então, a partir do momento que a gente não sabe fazer um jogo que a gente está se propondo fazer, vamos tentar ficar com a bola, vamos tentar controlar o jogo, vamos tentar comandar as ações. Eu acho que é um caminho óbvio para que o Atlético, ele tenha uma resposta melhor, tenha um retorno melhor. Ficar insistindo em algo que não está dando certo, para mim, é um erro do Lúcio. Mas, enfim, a gente vai para o Maracanã, um Fluminense empolgado com a vitória no Clássico contra o Flamengo, a gente vai tentar ver o que dá para fazer. Acho que as dúvidas do Lúcio, elas têm que acontecer. Hoje o Atlético não faz por onde ter um time absoluto. Acho que o Atlético não faz por onde ter um time 100%. Ah, não, o time do Atlético é esse. Não é por aí que as coisas funcionam. O Atlético tem que ter dúvida mesmo. Tem que ter jogador ameaçando titularidade dos outros mesmo. O Atlético hoje é um time, pô, que, ah, mas tem que definir o time titular para tentar escapar do rebaixamento. Pô, assim, eu acho que a gente tem que ir em quem dá o mínimo de resposta. Por exemplo, o Nicão deu resposta contra o Corinthians, eu botaria o titular. O Esquivel deu resposta contra o Corinthians, eu não tiraria de jeito nenhum. O Emerson pode dar uma resposta, eu, pô, botaria o Emerson, sabe? Então, assim, é isso sentindo, não tem jeito. Mas, só para não perder, né? O desfalque do Canóbio, cara, deixei para comentar no final, acabei quase esquecendo. O desfalque do Canóbio, para mim, é um desfalque que eu achava que seria mais impactante após, antes de ver que o Corinthians vencer o Atlético. Confesso que me assustou como o time conseguiu reagir a partir do momento da saída do Canóbio. A partir do momento da saída do Canóbio, o Atlético atacou melhor, o Atlético conseguiu ter mais a bola, o Atlético errou menos. Eu sempre fui entusiasta do ritmo e da competitividade que o Canóbio botava no jogo. Mas, vendo o impacto que isso causou com a saída do Canóbio, no time com a saída do Canóbio, eu fiquei meio, assim, em dúvida se o Canóbio, ele realmente faz bem a equipe do Atlético. Se o Canóbio realmente é esse cara que joga o jogo da nossa equipe ao nosso favor ou contra a gente. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Que papai do céu nos abençoe que a gente vai precisar. É nóis. É nóis. Salmo.